Olá pra você, internauta do Yahoo. Presta atenção, treino aberto da seleção brasileira. O Dunga ficou bonzinho. Não atrapalha mais o contato com o público. O que foi que aconteceu? Que os jogadores estão tão pertinho aqui da torcida da África do Sul, no estádio de Dobsonville, no Soeto. Aconteceu que a FIFA obrigou. A FIFA obriga dois treinos abertos da seleção, de todas as 32 seleções que disputam a Copa do Mundo, durante o Mundial. E o Dunga resolveu gastar o primeiro, logo depois de um jogo claro, pra só fazer esse treino meia boca, esse treino físico, e não demonstrar todo aquele seu carisma e toda a sua fofura pra população local. Mesmo assim, houve confusão antes do treino, para a distribuição dos ingressos, porque os ingressos, com preferência, eram pros moradores locais. Mas, como a segurança é meio brasileira, muita gente entrou sem ingresso, tem cambista do lado de fora, tá praticamente um carnaval. Esse é mais um vídeo especial nosso aqui do Yahoo. Tem uma cobertura completa da Copa no meu blog, no blog do Neto, no blog de todo mundo. Você continua acessando o Yahoo na Copa e fica sabendo de tudo o que acontece na África do Sul, porque a África é logo aqui. Tchau.